Mais uma vez aqui na Samuel Veículos, com um carro sempre imperdível esperando por você. Um não, são vários, né? Muitas opções pra você fazer um grande negócio e sair daqui com um carro que você sempre sonhou. Tô aqui com o Ederson, que hoje vai contar pra gente sobre quatro opções diferentes a seu gosto. Pra você sair daqui com um carro muito top. Comecei Nivus, por exemplo, né Ederson? Isso, Léo. Esse é que tá na promoção, tá? É o Nivus Highline 2022, com 41.000 km, tá? Carro impecável. Olha a cor desse carro que maravilhoso, gente. Imperdível, hein? Temos outras opções também. O que mais que você destaca pra gente aí, Ederson? Corolla 2024, com 699 km, rodado apenas, tá? Esse daí é o XRX. Carro zero, impecável. Um Corolla maravilhoso também pra você, do seu jeito, do jeito que você sempre quis. Ederson, e essa Amarok linda? Conta pra gente. Léo, essa Amarok, ela é uma Amarok 2018, totalmente revisada, quatro pneus novos, com apenas 127.000 km. Também tem uma Volvo, tá? Elétrica, 408 cv, carro impecável. São muitas opções pra você aqui na Samuel. E a Samuel fica onde, hein Ederson? Avenida Paulista, 1175. O Ederson já sabe, eu já sei, todo mundo já sabe. O Samuel garante. Vem que dá negócio.